Tudo bom, pessoal? Hoje com a Cris aqui no escritório de Houston. Ela veio fazer uma visita. A gente tem diversas reuniões hoje, amanhã e depois. Resolvi gravar um vídeo com a Cris. Oi, Cris. Diz um olá. Oi, Daniel. Olá, todos. E nós vamos falar sobre o vídeo que eu postei na semana passada, comentando com vocês sobre a questão da Suzane Clark, que falou aquela besteira, na minha opinião, de que o presidente deveria abrir de vez as fronteiras e permitir que os imigrantes entrassem de forma indiscriminada nos Estados Unidos. Na verdade, dois dias depois, a Casa Branca publicou uma outra notícia trazendo justamente uma informação contrária àquela e dizendo que sim, vão abrir as fronteiras para os imigrantes legais entrarem nos Estados Unidos e aplicarem os seus vistos, especialmente vistos do EB3. Cris, diga-lhes o que aconteceu. Bem, hoje a White House lançou uma política em que eles querem realmente preparar para promover a imigração legais, porque a infraestrutura nos Estados Unidos necessariamente precisa de trabalhadores qualificados para várias indústrias. Sim. E isso não só é importante para o país, como nós temos visto também o número de pessoas que têm buscado esses caminhos dentro dos Estados Unidos e o número de empresas que têm buscado também esses trabalhadores para suprir essa necessidade de contratação dentro das empresas. E como positivo é isso, Cris? É extremamente positivo, porque é um acreditado que não há enough trabalhadores no U.S. para alcançar todos os trabalhos que estão disponíveis para muitos de pessoas que estão disponíveis para muitos dos skilledes, unskilled e até mesmo com os profissionais. E o que a White House está dizendo é que o mundo dos imigrantes é uma grande source de esses trabalhos que podem ser fechados para muitas partes do país, onde as pessoas que podem ser fechados para funcionar, não só para funcionar, mas a população está agindo, então não há muitos jovens. Então, eu recebo calls de muitas empresas que dizem que o average age de deles é 55 ou 60, e eles vão retirar, mas não tem ninguém para tomar o trabalho. Então, eles estão olhando para o mundo para fazer muitos de seus trabalhos. Isso é importante vocês entenderem, muitas vezes as empresas, elas não estão conseguindo encontrar os trabalhadores que elas precisam dentro dos Estados Unidos. Estados Unidos. E essas empresas estão buscando pessoas não só no Brasil, elas estão buscando pessoas em vários lugares do mundo, como a Cris falou, Arábia Saudita, Filipinas, e tem muita gente que entra em contato conosco de diversos lugares do mundo, então eu acredito que agora seja um excelente momento para quem está buscando essas vagas de EB3. Só tomar cuidado, não cair nessa história de empresas de consultoria, não cair nessa história de pessoas que prometem vagas e são intermediadores, não cair nessa história de pessoas que não são headhunters ou coisa nesse sentido, porque a gente tem visto muitos golpes e muitas coisas acontecendo, eu já contei inclusive em outros vídeos. Cris, alguma outra consideração? Bem, eu só queria deixar as pessoas saber que muitos desses trabalhos estão sendo oferecidos no LinkedIn, pelos empregadores diretamente para chegar ao mundo. Sim, eu só contei. Oh, isso é incrível, e a outra coisa é que eu não quero que as pessoas pensem, bem, você sabe o que? Eu realmente não tenho uma habilidade. Eles não estão procurando pessoas que são necessariamente médicos ou até advogados, mas eles estão procurando pessoas técnicas, pessoas que podem trabalhar na indústria motora. E então, há uma grande série de setores que as pessoas qualificam para que podem facilmente traduzir essas habilidades para as indústrias dos EUA. Para quem não entendeu, nós vamos deixar aqui embaixo do vídeo inteiro a tradução, nós vamos fazer a tradução, vamos colocar a legenda nesses vídeos aqui para que vocês possam entender mais. A Cris vai ficar aqui por alguns dias, então a gente vai gravar mais vídeos, outros vídeos, quisemos gravar aqui na sala de reunião, com esse pôr do sol aqui atrás, já tá ficando que são quase 6 horas da tarde, então dá para ver bastante o pôr do sol aqui, é sempre bacana em Houston, porque vocês podem ver que os prédios são sempre espelhados justamente para que, de propósito, os prédios reflitam a luz do sol no começo do dia e no final do dia. So, Cris, thank you very much again. Thank you, Daniel. It was a pleasure. Thank you, everyone. Fiquem com Deus. Obrigado. Tchau, tchau.